Olá pessoal do canal da Vovó. Hoje eu venho trazer uma coisa muito simples. Quem mora em lugar frio, eu por exemplo, moro aqui perto de uma reserva e aí você guarda a roupa, na hora de sair tá aquele cheirinho de mofo, né? No inverno dá muito isso em lugar úmido. E aí o que fazer? Você pensa, ah vou botar no sol, mas nem sempre tem sol. Então, o que temos que fazer? Uma coisa muito simples. Quem tem máquina de secar, fica muito mais fácil. Você pega uma fronha, pega aquele seu casaquinho de lã, bota pelo avesso e bota dentro de uma fronha, tá? Essa fronha já vai estar, ó, com amaciante de roupa. Se você tem máquina de secar, você vai botar no ciclo frio. Vai prender aqui e vai ligar a máquina. Isso é uma maneira de fazer, dependendo da que você tem. Vou ligar aqui e vou te mostrar. Isso aqui não é uma máquina de secar. Isso é um tanquinho, né? Então, tem gente que tem máquina de lavar roupa. Tem gente que tem tanquinho. Sempre dá pra fazer. A roupa vai bater aqui dentro, a roupa vai ficar batendo aqui por um tempo e vai pegando aquele cheirinho do amaciante. Isso é uma forma de fazer. A outra forma é, você pega meias, você pode ter um cheirinho desses, uma essência e colocar nas meias e colocar dentro da máquina de lavar, né? E bater ela seco. É rapidinho. E aí, quando você tira a roupa do saquinho, ela já não tem mais aquele cheiro de mofo. Então, é muito simples. Você pega uma roupa, tipo assim, uma roupa que pode dar bolinha, você coloca pelo avesso e coloca dentro de uma fronha, porque a roupa mais sensível pode ficar com bolinhas. Então, você coloca dentro de uma fronha pra poder ela ficar batendo ali com o amaciante. Ou, essa situação que eu tô te falando. Coloca em bolinhas de meia, uma essência. Coloca dentro da máquina de lavar ou da máquina de secar. Coloca pra bater ali uns três minutinhos. Daqui a pouco a roupa já vai dar com outro cheirinho. Dá um like no canal, se inscreva e até a próxima. E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal.